Uma nova polêmica tomou conta do mundo dos famosos. Isso porque, o colunista dos famosos revelou que Neymar Júnior e Bruna Marquezine estariam vivendo um relacionamento escondido. A notícia bombástica caiu como uma bomba no mundo das celebridades e já está causando burburinho nas redes sociais. O colunista afirma que o romance entre Neymar e Bruna nunca esfriou de verdade, e que os dois estão mais próximos do que nunca. Fontes próximas ao casal sugerem que eles têm se encontrado em segredo, longe dos olhares curiosos da mídia e dos fãs. Para manter a privacidade, eles estariam usando uma estratégia digna de filme de espionagem, com encontros discretos e comunicações vigiadas. Além disso, o colunista fez uma revelação ainda mais chocante. O suposto envolvimento de Bruna Marquezine com João Guilherme não passa de fachada. Segundo ele, esse romance seria apenas uma estratégia para despistar a mídia e proteger o verdadeiro relacionamento de Bruna com Neymar. A notícia pegou todos de surpresa, especialmente os fãs de João Guilherme, que não suspeitavam de nada. A revelação gerou uma onda de especulações e teorias nas redes sociais, com fãs divididos entre apoiadores do casal e aqueles que ainda torcem para que Bruna e Neymar voltem a assumir o relacionamento publicamente. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Será que Neymar Jr. e Bruna Marquezine vão finalmente confirmar o suposto romance, ou vão continuar mantendo o mistério? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.